O que posso lhe dizer sobre a série da lição conjunta para a energia reta? Bem, na verdade ela é outra secreta, então... Nada. Não posso comentar que estamos estudando uma fonte de força potencialmente limitada chamada o Tesseract. Não posso comentar que ele recentemente se ativou e tivemos que evacuar a instalação. Não posso contar nada disso. E não me pergunte sobre os patótipos fase 2 também. Se não controlarmos a energia do Tesseract, pode não haver uma distância mínima de segurança. Verifique se os patótipos da fase 2 foram despachados corretamente. Sim, senhor. Conte tudo, doutor. Diretor, se ela chegar ao nível máximo... Estamos preparados para isso, doutor. Capitando a energia do espaço. Não temos a captação. Falta muito para concluir os válvulos. Viu algo que possa ter causado isso? O cupom é uma passagem para o outro lado do espaço, certo? Porta salva em dos dois lados. Senhor, por favor, largue a lança. Tenha uma missão com um propósito glorioso. Fala aí, galerinha meus, a mais um vídeo aqui do canal Yuri Gamer. E hoje, galerinha, mano... Estou trazendo de novo para vocês... Lego Vingadores. E o cara ali está... Né? Eu não quero ficar aqui. Toma. E, galera, estou fazendo aqui a continuação do outro vídeo que eu tinha feito para vocês. E o que eu vou ficar aqui. Toma. Provavelmente tem que remontar alguma coisa aqui. Eu estou aqui com um arqueiro verde e com um nique filme. Agora, olha lá. Aqui. Agora tem que vir aqui. Para me dar as fios. Não, não é para ficar resíduo. E pronto. Aqui. Ali. E agora a gente tem que ir com um arqueiro, mano. Para de um arqueiro. Para lá. Aqui. Para ele. E atira lá em cima. Pronto. Vai cair no cara. Ok, esse é o transporte. Então... O mundo liberta. Livre do quê? É a liberdade. Toma. Mas, galera, é assim... É... No filme... É... Eles descobriram que o Triceract com... É... Junto com o Capitão América, né? Congelado. Então, eles conseguiram abrir um portal, assim... E acabou libertando o Loki. Nossa, tem dois. Agora eu vou perceber. Vai caber. Sumiu outro. Mas, tem que saber qual é o objetivo aqui. Então, eu vou sentar aqui. Mas, se eu já ganhar, se eu consigo. Ou não. Eu venho aqui com um fio. Isso. Pra cima, pra baixo, pra baixo. Pronto. Agora, abro o negócio ali pra ir com... Um gavinho arqueiro. Olha lá. Pra ir com o gavinho arqueiro. Tem que virar ali. Pronto. Subiu. Tem que vir aqui. Aí. Baixei meio que uma alavanca. Galera, não sei se eu tô falando muito alto, tá? Tá? Eita, Alex. Eu vou piorar a situação. Claro que faz. Cheguei até aqui pra isso. O cara quer destruir tudo, né? Meu Deus. Desapareceu. Vou fazer um golpe em conjunto. Desapareceu a maioria. Toma. Toma aí. Toma. 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 Ah. Dele, hein? Toma. Cotinho. Boom. Boom. Oh, no. Ali. Cotinho. Não tem problemas com o seu povo. O diretor filmes é muito lindo. Este lugar vai explodir. Então. Ele se notiza todo mundo nessa porra Fica até jogando fogo Ficou retardado Precisa desse veículo Eu Está na escurra Compacto, muda de lado Persegui esse mundo Eles pegaram o Tesseract Desligue-os Agora a gente está com a Maria Hill E com um agente aqui Meu Deus Porra! Por essa eu não esperava Algum... Tem pelo menos a LiveJC já funcionou Sim, mas a porta trancou sozinha É... Vai ter algumas partes aqui galera Que eu não vou lembrar muito bem Porque... Eu joguei uma de história já faz um tempo Toma! Nossa! Deu um soco na barriga e depois a arma cai na cabeça Pera... Aí... Nossa! Que violão! Os caras viraram bonzinho porra vez Os caras viraram bonzinho porra vez Bora lá Pera... Aqui... Foi... Tem que me identificar Pronto... Pronto... Agora foi... Aí... Meu Deus! Então ali... É... Tira o fogo bem do... Caminhão... Já temos o veículo Só falta o poder de fogo Pra cima... Pra cima... Pro lado... Pra cima... Sempre pro lado... Pra cima... Pronto... Aqui... Galera... Já vai deixando aí o like se vocês gostam dessa série do vídeo de Lego Sim... Isso é padrão... Não está impedido pelo menos cinco regras de saúde e segurança... Deixa a revisão de falar rapaz... Temos um problema resoluido... Vamos lá gente que o vídeo já está ficando novos lá... Vamos ver se a sua porta é mesmo resistente... Vambora... Aê... Que coisa maravilhosa... O cara quase cai também... Aqui... Estou em perseguição... Temos permissão pra disparar... Repito... Temos permissão pra disparar... Aqui... Aqui... Eu vou tentar pegar o mini kit que eu faço aqui... Toma... Com medo de... Toma... Toma mano... Aê... Toma... Chupa gariuva... Bora olhar... Agora é o Loki... O Loki... Olha só o Loki... Eita... Galera... Batei aqui com o pé... É... Eu acho que dá pra ver... Eu acho que vocês vão conseguir me ver agora... Sim... Pronto... Aqui... Aí... Pera aí... Pronto... Tem mais? Ali... Meu Deus... O cara joga uma banana e bate a cara... O cara joga uma banana... O cara... Morrendo de medo... Meu Deus... Meu Deus... Tá indo tudo... Não dá pra controlar direito agora... Aê... Consegui... Mano... Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Aê... Vai... Aê... Meu Deus... Começou a balançar tudo... Bum... Tá indo tudo... Já era a base da shield... Que merda... Tiro... Eita... Eu vou cair... Eu vou cair... Eu vou cair... O Deceracti está com uma força útil... Viu? Muitos homens ainda soterrados... Não sei quantos sobreviventes... Aê... Meu Deus... Vem eu chamado geral... Quero todos que não estão no resgate... Atrás daquela mala... Entendido... A partir de agora... Meu Deus do céu... Estamos... Em guerra... O outrozinho lá atrás... Tomou meu pichinho... Nunca nem vi... Mas galera... O vídeo vai ficando por aqui... Se vocês gostaram... Deixem seu like... Se vocês não gostaram... Deixem seu like... Que apoia muito o canal... Eu gosto muito... De... Like... Que né... Né... Apoia muito... Fazer os vídeos aqui... Me deixa mais feliz... Mais alegre... E galera... Se inscrevam-se... Pra gente chegar aos 100 inscritos... Que não chegar nunca mano... A gente tá com 80... A gente tá com 84 inscritos... Se eu não me engano... E... Né... Mano... Então... Se inscreva-se aí... Mano... É todo o episódio... Super hipermás... Cê sonha? Valeu... Valô... E fui... Tchau...